Fala, fiotes! Beleza? Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje, voltamos com The Witcher 3 e agora com a localização da espada de aço semi-serrilhada de nome Bellhaven. Mas antes, já invoca a magia no botão do like pra fortalecer o nosso trabalho. Você tá ninja, ninja, eu sei! Vai lá! Ajuda, é de graça, rapidinho, meu! Vai! Beleza? Se ainda não for um inscrito no canal, seja muito bem-vindo também. Conheça o nosso conteúdo, gostando, se inscreva hoje e torne-se um membro ativo na nossa maravilhosa comunidade, beleza? Galera, hoje eu vou mostrar pra vocês, como eu falei, a localização dessa belezinha, né? Pra você que já está começando a DLC Blood & Wine, sair desfilando bonito e mais, massacrando gostoso também, né? Ela é uma arma excelente, caras! Relíquia também! E vocês vão ver, a sua localização está exatamente aqui, pessoal! Olha aí! Bem aqui, na beiradinha, na margem do rio. Chegando nesse território, caras, vamos encontrar aí alguns afogadores. Não passe vontade, né? Dance com eles! Sirva-se! Assim que você derrotar todos, tá? Você vai poder ir tranquilamente a um acampamento ali, que aparentemente foi invadido e tal. Vai ter uma carta no banquinho, você vai ler essa carta, tá? E em seguida que você lê, vai ativar a missão Esperando Go & Doe, tá? Caras, é o seguinte, só você caminhar até a margem do rio, né? Mergulhar ali, que você vai encontrar um navio, né? Um navio... um barco, né, meu? Um barco naufragado ali. Caras, nesse barco vai estar o tesouro que nós esperamos, né? O diagrama que nós queremos. Antes, vai ter mais afogadores ali, eu acho que uns dois ou três, tá? Só matar eles com a besta, tranquilo? Só procurar o baú e pilhar, cara. Ali você vai encontrar o diagrama da espada de aço Belhaven. Com o diagrama em mãos, agora basta você ir lá no ferreiro grão-mestre da cidade de Tucson e pedir a forja, beleza? Lembrando que os itens, né, podem ser encontrados, os ingredientes, né, podem ser encontrados com ele mesmo. Basta você comprar, se ele não tiver um item ou outro, você vai desmontar também itens que você tem à procura dos ingredientes, tá? Fica a dica. Tá aí, cara! Lâmina de Belhaven, espada de aço, que pra mim veio de 364 para 444 de dano, muito bom, muito bom mesmo. Mais 30% de intensidade do Sinal Ard, mais 100% de dano bônus de acerto crítico, mais 15% de chance de acerto crítico e de chance de envenenar, e mais 5% de experiência adicional contra humanoides. Também possui 3 slots nativos, né, pra encantamentos, pra runa e tal, como falei, ela já é relíquia. E nível necessário 45, caras. Vejam só, é uma espada bem bacana, né, ela é semi-serrilhada, né, serrilhada aqui no início e na ponta não. Então, bem diferente, confesso, gostei bastante. E aqui na ponta, cara, olha só que bacana, né, onde você pega e tal. Ela tem o sinal de cobra, cara, ela tem ali uma cabeça de cobra, né? Parece bem aí o cobra do comando em ação, lembra bem, né, o símbolo dele. Legal! Bacana, caras, gostei, tá aí pra vocês pegarem. Se vocês estão com uma DLC Blood & Wine, cara, excelente espada pra você começar a sua aventura, beleza? Espero que vocês tenham gostado, se curtiram e não deixaram o like aqui, velho, vamos lá. Ajuda o Lil, mano, mete o like aí, custa nada, tá bom? Se inscreva também no canal e siga o Lil nas redes sociais, principalmente no Twitter, onde eu passo a maior parte do meu tempo, tá bom? Gosto de ver a galera lá interagindo, é bem bacana. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, valeu! Tchau! 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 Tchau!